Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Assistência Técnica e Informática de Angola Este canal vocês conhecem mais por a de Angola na tela de vocês Abel Pedro Samba A aula de hoje nós vamos aprender o que fazer Quando a gente faz uma compra e vem um código de rastreio não compatível com o nosso país Existem dois métodos para você conseguir rastrear o teu produto no teu país Mas eu vou falar de Angola O primeiro é você solicitar ao teu fornecedor Que te manda a declaração alfandegária Onde vai vir o código de rastreio compatível com o de Angola Eu vou mostrar o código compatível com o nosso país E a segunda opção é você aguardar o produto chegar aqui em Angola Depois do produto chegar aqui em Angola O teu fornecedor vai te mandar uma mensagem Que o produto chegou Você se fazer uma consulta Ele vai vir Que está aqui E eu vou mostrar o site da consulta Da Canião Para você consultar E depois da Canião Vai te mandar o código compatível Com o nosso país Então Quem quiser me seguir Pode me seguir no Instagram Ou no Tik Tok A B1 Samba E no Youtube Clique apenas no botão se inscrever E ative o sininho das notificações Pessoal Sem mais enrolação Vamos a prática Ok Tenho aqui vários produtos Como vocês podem ver Vários produtos E todos eles Estão na mesma condição Eu vou clicar por exemplo Nesta película Vou clicar em acompanhar o pedido E logo aqui na outra Minha aba Já tenho O site Da Canião Canião Ok Aberto para assim colocar O meu código De rastreio Que a Aliexpress O fornecedor Disponibilizou Para mim Então Eu vou clicar Para copiar O meu código De rastreio Ok E vou clicar aqui E vou colar Depois De colar Eu vou Clicar em pesquisar Ou procurar Está em processamento Pessoal Ok Pessoal Vocês podem ver aqui Ele veio O código Disponibilizado Disponibilizado Pela AliExpress O meu fornecedor E este é o código Disponível Ou compatível Com o nosso país Então Se você Levar Este código Aqui Na correio De Angola Não será Compatível Ou seja Não vai dar Para pesquisar E saber Se a tua mercadoria Já chegou Ou não Mas Se tu levar Este segundo código Tu Podes normalmente Levantar A tua encomenda Na Aliexpress Então Tome atenção Quando for Para ir buscar o produto E Tenta levar Esta prática E você pode ver Que aqui O meu produto Já chegou E eu vou fazer A questão De ir buscar Ainda Hoje Se puder E pessoal Vamos Vamos voltar Novamente Nas encomendas Vamos procurar Uma outra encomenda E dar Um Example Para Para ver Como é que eu faço Para Mandar vir As minhas encomendas Eu tenho aqui Uma das encomendas Que eu pedi Ao fornecedor Para enviar Para mim A declaração Ofendigária Onde normalmente Vem O código De rastreio Compatível Ao do nosso País Está em Processamento E pessoal Vocês Podem Podem Ver Aqui No No Meu Ecrã Acho que A mensagem Eu não sei Se manda Sim Eu disse A mensagem Eu quero A fatura Eles mandaram E Vocês podem Ver Que aqui O meu Código Começa Com Começa Com AO Termina Com R Aquele código Irritante E Aqui Tem Esse aqui Que começa Com L O E termina Com ET Normalmente São esses Os códigos Compatíveis Nosso País Tem que Começar Com duas Letras E terminar Com duas Letras Fora Disso Esqueça Então Pessoal Esta era A novidade Ou a dica Que eu tinha Para dar Para Algumas pessoas Que tinham Essa dúvida Ou questão Por que Porque Havia Ou Há Muita gente Que não consegue Levantar A sua Encomenda Devido Este problema O fator Então Está lista Está resolvido Quem estiver Na mesma situação Que Eu Neste caso É só fazer As duas Coisas Solicitar Para mandar Este número Meu nome é Abel Pedro Samba Espero que tenham Gostado Da nossa Videoaula Me siga No Instagram Me siga No TikTok Para acompanhar Algumas coisas Que eu faço Fora do YouTube Não seja Mal educado Mais uma vez Se inscreva No canal Ate Angola E ativa O sininho Da notificação E gostaria De lembrar Que nós temos Um grupo De bate-papo No Telegram Onde o assunto É somente Empreendedorismo E Emprendorismo Digital E-commerce Tráfico Pago E por aí Fora Se quiser entrar É só veres Na descrição Do nosso vídeo Estará O nosso link Se não quiseres Também podes ficar De fora Não estraga nada Um forte abraço Meu nome é Abel Samba Pode cortar E até a próxima